Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo do Banco do Brasil, caso ele não esteja funcionando no seu celular. O que você tem que fazer para estar resolvendo esse problema? Então, você estava usando o aplicativo e ele simplesmente parou de funcionar, ou você não está conseguindo acessar a sua conta dentro do aplicativo, o que você tem que fazer para estar resolvendo esse problema? Hoje a gente vai estar falando sobre isso e eu vou estar dando algumas soluções aqui para vocês. Primeiramente, vamos entrar aqui dentro da Play Store. Então, como vocês podem ver, eu já acessei a Play Store. você vai pesquisar por Banco do Brasil e aqui já vai aparecer o aplicativo aqui para a gente. O que vocês têm que fazer, pessoal? Eu estava usando o aplicativo e o aplicativo, de repente, parou de funcionar. O que eu tenho que fazer? A primeira dica que eu vou dar para vocês é reiniciar o seu celular. Então, você simplesmente vai desligar o seu celular ali, vai esperar um pouquinho e na sequência você já liga ele novamente. Então, você pode estar fazendo esse processo de reiniciar o seu celular. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é você estar acessando as configurações do aplicativo e limpando o cache especificamente daquele app. Então, aqui, por exemplo, eu vou acessar aqui as configurações do app aqui no celular. Então, olha só aqui, passo a passo para vocês. Vai clicar aqui em cima do aplicativo, seleciona esse izinho aqui que seria as informações do aplicativo ali no seu celular. E aqui você tem algumas informações importantes. A primeira informação que a gente tem é a parte de notificação, permissão, temporizador do aplicativo também. Você pode definir ali um temporizador, pode ver a quantidade de vezes que você está usando o aplicativo ou que você abriu o aplicativo ali durante um determinado dia da semana. Aqui mais para baixo também temos a parte de definir como padrão. Então, você pode definir esse aplicativo como app padrão. Você também pode estar limpando essas configurações aqui caso você queira também, tá? Se tiver algum registro ali. E aqui mais para baixo temos as informações que a gente precisa realmente acessar aí para estar fazendo o aplicativo voltar a funcionar. Que é as informações de armazenamento, memória do aplicativo, tá? Então, se você clicar em armazenamento, ele vai ter todas as informações aqui de espaço ali que está sendo usado pelo aplicativo no seu celular. E o que eu recomendo? Que você faça uma limpeza de cache e uma limpeza de dados. Então, clica aqui em limpar cache e na sequência também clica em limpar dados. Algumas informações vão ser apagadas ali, mas o aplicativo vai voltar a funcionar no seu celular, tá? Feito esse processo, você vai ver aqui que ele limpou as informações. Eu vou clicar em voltar aqui. Você também pode estar fazendo um ajuste aqui da parte da memória também. Ele vai mostrar o uso de memória, a frequência, né? E aqui você também pode forçar a parada também para estar reiniciando ali o seu celular, tá? Fez esse processo ali de forçar a parada aqui. Ele já mudou aqui, tá vendo? Não clica na opção desinstalar, porque se você clicar aqui ele vai desinstalar o aplicativo. Então, eu não recomendo nessa segunda etapa aqui que você desinstalar, tá? Faça esse processo de limpeza do armazenamento e de memória do aplicativo. E na sequência reinicie o seu aparelho, o celular, tá? Uma vez que você fez todo esse processo aqui que eu mostrei para vocês, vem aqui, clica em abrir o aplicativo novamente, que ele vai estar carregando ali para vocês. E você vai conseguir acessar o aplicativo. Se não der certo essa opção que eu estou mostrando aqui para vocês, aí sim você vai partir para essa última opção, que seria fazer a desinstalação do aplicativo e tentar reinstalar ele ali, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje para você fazer o seu aplicativo do Banco do Brasil voltar a funcionar aí no seu celular. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixem nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí de notificação para você não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas dicas. Obrigado por assistir e até a próxima!